A indústria fez uma aposta na renovação dos processos de corte, substituindo o corte manual e por cortantes, por tecnologias de corte automatizado, onde dominam as tecnologias nacionais, por jato de água e o corte por faca. Apostou-se também na substituição da distribuição manual por sistemas dinâmicos de distribuição e uma gestão automatizada dos produtos. Tudo isto faz da indústria do calçado portuguesa uma indústria altamente competitiva internacionalmente que aposta no desenvolvimento de sistemas integrados de gestão, de produção, de distribuição e integração com o retaio. Em paralelo, desenvolveu-se a aplicação de tecnologias Shoe ID, RFID, ao calçado, aos centros de armazenamento e distribuição e às lojas, tendo em vista a rentabilidade e a rápida reposição dos produtos. Mais recentemente, o conceito High Speed Shoe Factory criou um novo modelo de fábrica de calçado para resposta ágil em 24 horas, orientado para a produção unitária capaz de responder sem estoques, às vendas pela internet, às pequenas encomendas e reposições de produtos em loja e ao fabrico rápido de amostras e testes de novos produtos. Aposta num modelo organizacional em fluxo único de produção que substitui as tradicionais secções em sistemas de distribuição automatizada. Para isso, desenvolveu-se uma loja virtual com possibilidade de pesquisa um novo sistema de corte por faca oscilante e um sistema de logística flexível integrada dos sistemas de produção. Todas estas soluções estão atualmente instaladas em empresas nacionais e internacionais de referência.